E chegou a hora de entrar de vez no clima de carnaval por aqui, nem precisa deixar o futebol de lado, viu? Afinal, esse ano, um dos maiores ídolos da história do esporte brasileiro, principalmente do Flamengo, claro, o Zico, vai ser o grande homenageado da escola de samba Imperatriz Leopoldinense no carnaval do Rio de Janeiro. E eu bati um papo com um galinho de Quintino, que também é apaixonado por carnaval, pra saber como é que tá sendo essa experiência, né? Diz aí, Zico! O carnaval sempre foi curtido com muita intensidade. Uma relação de muitos e muitos anos, né? Desde os 13, 14 anos de idade, intensa, porque a gente tinha um bloco lá em Quintino, de juventude, que a gente saía sempre. Eu já desfilei na Estácio, pelo Flamengo, já desfilei na Ilha, desfilei mais na Beija-Flor, era constante. A Beija-Flor, eu em 75, fui homenageado lá na quadra e recebi um troféu muito bonito. Estava começando a minha carreira, eu tinha sido o artilheiro do campeonato. E passei a ter carinho. Naquele ano, no carnaval de 76, a Beija-Flor foi campeã. E com isso, eu passei a ser Beija-Flor. E todos os anos eu ia, antes da... na Sapucaí, antes do Samboda. E agora você vai ser o grande homenageado da Imperatriz Leopoldinense. Nesse ponto, pro carnaval, nesse caso, vale a pena virar casaca? Vai, sem dúvida que vale. É um ano atípico, né? Você ser homenageado, ser um enredo de uma escola do peso de uma Imperatriz, é gratificante eles terem me escolhido. E como é que é, Zico, receber uma homenagem dessa proporção? Olha, no início havia um certo receio, né? Porque eu acho que o que é mais importante, quando você é sugerido, é que a escola te abrace. E a primeira vez que eu fui lá, isso foi uma coisa contagiante, né? Da alegria das pessoas, né? Quando eu fui escolhido, quando eu cheguei lá pra ser o enredo. O samba encaixou direitinho, tem refrão forte, que é o que a galera canta no Maraca, né? Que levanta o time. Então, eu tô muito feliz com toda essa aura que tá em torno do que tá acontecendo na Imperatriz. E você fez questão de participar mesmo da elaboração desse carnaval da escola? Ah, eu só tive duas grandes conversas com o carnavalesco, né? Porque eu conheço bem o cara fera e ele, sabe, cada vez que ele fazia as fantasias, ele vinha me mostrar tudo aqui. Aí eu sugeria esse aqui e tal. Teve uma que ele botou lá que tava bonito, eu falei assim, não, esse daí os caras me sacanearam lá, eu não quero. Tira, vamos dar moral pra esse cara, né? Zico, agora a gente tem aí um tabu pra ser quebrado, você sabe, né? Toda vez que uma escola de samba falou de futebol, o carnaval acabou não sendo campeão. A escola acabou não sendo campeã. Vamos quebrar isso hoje? Não, eu não falo de futebol, eu falo de uma pessoa, do sonho de criança, a criança abençoada pelos anjos. Então não tem tabu nenhum pra quebrar. Não, não tem. Seria muito bacana se a gente pudesse transformar isso numa vitória, porque, sabe, uma coisa, digo, a comunidade e a escola estão trabalhando pra devolver um título à Imperatriz que já não ganha há muitos anos. Mas, realmente, essa questão do esporte, ela sempre teve, né, não conseguiu. Mas a gente tá acostumado a quebrar pedra, então vamos quebrar mais uma. Música